Pesada, já tinha visto, tem 4 mil reais aqui, ó, pra mais do que pra menos, bem pra mais, menina Fazia um tempo que eu não comprava maquiagem, porque minhas maquiagens duras e realmente eu tenho usado muito maquiagem da MAC Mas resolvi voltar pra minha queridinha Charlotte Chubri, porque aqui tem umas preciosidades que vale a pena a gente fazer um unboxing com você Assim, ó, bem de pertinho, é pra me aparecer pra você? Não, comadre, é pra você curtir o vídeo e comemorar junto comigo Porque isso aqui me traz muita alegria de saber que eu consegui comprar, juntei um dinheirinho e comprei as maquiagens Pra eu poder levar pro Brasil, é, eu estou indo pro Brasil passar uma boa temporada E com essa temporada vou sim levar isso aqui, ó, maquiagem, abrimos a nossa caixa E daí já vamos, ó, já tem um cheirinho aqui, ó, já vem, olha, coisa boa, comadre, já vem assim, olha, olha isso aqui, ó, olha isso aqui, ó Já vem com papel de boa qualidade, olha só como que vem mais ainda, deixa eu mostrar aqui dentro Eu não quero que você perca um minuto desse unboxing, olha que peso, olha a caixa que linda Olha essa que linda, olha essa caixa aqui, ó, vem com esse laço aqui, ó, isso já vai sentindo aqui as preciosidades, comadre É, eu gastei mesmo dessa vez, tá? Principalmente, principalmente, que eu queria, ah, eu tô nervosa com você Principalmente que eu queria comprar algumas coisas que eu estou precisando muito Então, já curti o vídeo e vamos descobrir juntos Olha só, tem um imã nessa caixa aqui, olha que preciosidade Olha aí, tá sentindo o poder da caixa? Então, aqui, ó, olha como quando a gente compra coisas com qualidade, assim, com luxo, vem isso Mas, Joana, no Brasil tem muita maquiagem boa, muitas marcas boas, eu sei que tem, eu quero provar Mas eu quero ir levando as coisas que eu gosto e que eu sei que lá vai sair mais caro Olha o pacotão que nós vamos fazer aqui, ó, certo? Então, vamos lá descobrir junto comigo E você que tá aqui, ó, em dois minutos e pouco, dois minutos e vinte De vídeo, não curtiu o vídeo e ainda tá se perguntando, gente, ela apareceu até sem batom? Simplesmente porque tem coisa aqui que a gente vale a pena mostrar, né? Que quem sabe não tem um batom no meio dessa história aqui e a gente testa o batom juntinhos, né? Isso! Então, olha, a primeira coisa que eu vou mostrar pra você é essa base, essa base Deixa eu abrir tudo assim, mostrando com você Essa base aqui, ela tem uma certa luminosidade, tá? Então, eu queria uma base assim, porque às vezes quando minha pele tá seca Eu preciso de algo que deixa minha pele mais luminosa, ela dá um glow E, por incrível que pareça, quando eu não quero usar essa base no rosto todo Eu uso só em pontos estratégicos e ela é fantástica, tá? Essa base aqui se chama, eu tenho que colocar meu óculos pra mostrar pra você Essa base aqui se chama o quê? Wonder Glow, tá? E a cor que eu uso, geralmente, deixa eu te falar uma coisa Geralmente eu procuro por tons frios, porque eu sou, pela coloração pessoal, eu sou de inverno frio Então, tudo que eu uso na minha pele tem que ser tons frios Eu não gosto de usar tons quentes, não, tá? Então, eu mostrei a primeira base Eu comecei comprando tudo, mas é por causa dessa aqui, ó Da Airbrush Flowers Essa base aqui, comadre, não tem pra ninguém, tá? Você vai me perguntar meu número, eu sei que disso Mas deixa eu já adiantar aqui, falar meu número aqui, ó O meu número aqui é a 8, tá? Frio E, claro, eu tô abrindo aqui do lado, que eu não quero estragar, não Porque uma eu já vou estar usando agora Porque, deixa eu te contar uma coisa Eu tô prenecidada de base, tá? Eu uso a base da MAC Essa aqui eu estava usando, tá? Eu consegui comprar aqui na Islândia facilmente Eu uso essa base aqui Mas aí, como ela acabou, essa base aqui, ela acabou E aí, o que acontece? Qual é o número que você usa? Eu uso... Pera aí, deixa eu falar Você vai me perguntar, porque aí você vai ter uma noção do que eu uso Essa daqui é a NW25 Ela é tom bem frio mesmo, tá? Você pode perceber que essa aqui é um pouquinho mais clara Mas tudo dá certo no final Então, no meu dia a dia Eu tenho usado esses sticks aqui Que são protetores solar com cores Inclusive, eu estou com ele agora Da Adikos Eu tenho usado bastante produtos brasileiros Pra eu poder... Já que eu vou estar no Brasil Pra eu poder estar conhecendo, tá? Então, eu amo O único problema desse... Desse protetor solar aqui Que ele se cai no olho O arde, tá? Bastante Mas, menino... Quer uma cobertura maior? Taca esse aqui que você vai ter melhor, tá? E agora... Ah, voltando à minha base da Airflowers É incrivelmente maravilhosa essa base aqui, tá? Deixa eu passar só um pouquinho Só pra gente poder ver Pra tirar... Ó, como ela é nova Ela demora subir um pouquinho Mas vai subir sim Ok Ó, é só um cadiquinho de nada, tá? É um cadiquinho de nada aqui Que a gente pega Eu tô olhando pra baixo Que eu tô tentando ver se eu acho Alguma esponja Aqui, aquela que eu usei agora Vou passar essa aqui Só pra gente poder ver juntas Se vai bater na minha pele, ó Não é, não É tão frios que eu uso E só essa gotinha aqui, ó Já vai pelo rosto Inteirinho 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 Inteirinho, tá? Menina Ó, e ela vai desaparecendo na pele Você vai aplicando e vai desaparecendo A tecnologia dessa base é algo fantástico Que eu super amo Inclusive, quem é da galera Das antigas Sabe Que eu acredito que foi eu A primeira influenciadora brasileira A falar da Charlotte Tilbury, tá? Eu acredito que ninguém mais falou E como eu estou indo pro Brasil Eu comprei duas bases Da Airbrush Então eu tô indo com três bases E dá pra uma boa temporada Já que a gente vai tá voltando pra Islândia Sempre que dá pra visitar Lembra Família fica aqui A gente tá indo pro Brasil Então vai ter que visitar a família aqui Certo? Agora, algo que eu queria mostrar pra você muito É esse batom aqui Que eu queria ver junto com você Se vale a pena Menina, eu acho que eu tô meio complicadinha, né? Eu não tô conseguindo enxergar nada Direito, senhor Porque eu também tô ansiosa Esse batom aqui Que é uma cor que geralmente eu não uso muito Mas eu queria testar junto com você Se vale a pena Se não vale a pena No quesito de comprar batom Online Sem conhecer direito a cor Na pele Porque isso dá Pode dar muito errado O interessante O que que você achou dessa cor, hein? Fantástico, hein? Fantástico, hein? Então Acertou O interessante, comadre Quando a gente compra online A gente entender O que que combina com a gente Pra gente não fazer erros, tá? E é claro que quando você vê Às vezes na foto E traz pra você Pode ser diferente Então Eu estou super feliz Que isso aqui bateu Tô muito animada Ai Isso aqui eu precisava, tá? Eu precisava muito, 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 muito Acabei de fazer minha unha E você vai entender agora Que realmente eu precisava Era isso aqui Agora O que mais me encanta nisso tudo Olha como tudo vem embalado Olha como essa embalagem Vem tudo assim, ó Tudo vem maravilhosamente Olha isso aqui, ó Eu fiquei nervosa Eu precisava muito isso aqui Com o meu Acabou Já tem um tempinho Mas Eu tô usando Isso aqui, ó Como pó Eu tô usando o protetor solar Também da Adicus, tá? Agora Esse aqui Que eu tô precisando muito E você vai olhar E agora Você vai olhar A fineza disso aqui Olha isso, tá? Olha esse pó Olha isso, ó Olha a fineza disso Olha a elegância desse pó aqui Isso aqui eu precisava Eu precisava Muito, 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 muito Aí Tem essa outra coisa aqui Que é maravilhosa Glow Glide Vamos ver junto o que que é esse aqui Porque comadre faz muito tempo Que eu não compro Maquiagem, tá? Maquiagem boa mesmo Eu compro assim É pro dia a dia, tá? E esse Glow Glide Aqui É uma coisa que eu gosto muito Principalmente Porque a Charlotte Ela entende Ela entende Da pele da gente, tá? Olha isso daqui Olha isso daqui Quer ver? Ó Você pega só um pouquinho Assim na pele E você aplica Assim, ó Ó Sabe? Esse aqui é um iluminador Mas é uma descrição Esse iluminador E ele dá um acabamento De rica Que você fica assim, ó Enlouquecida Por esse Glow Glide Olha Eu tenho o Duo dele E também tenho esse daqui Que já está bem usado Aqui, ó Tá vendo? Eu tenho esse Contorno e brilho E blush aqui Que eu uso bastante, tá? Mas eu precisava de um Pra colocar na bolsa Usar no dia a dia E muito mais Aí agora, comadre A gente vai num assunto Que eu preciso E que eu amo muito Muito, muito, muito Principalmente Quando você compra online Olha isso aqui Que coisa mais elegante Principalmente Quando você compra online E aí o que acontece? Você pode comprar A base muito clara Daí a gente tem um pó Isso Um bronze Um contorno Que você precisa De ter na vida E que faz Um pó Um bronze Que você precisa De ter na vida Que faz Toda a diferença Na sua pele, tá? Talvez você vai achar Joana, mas está um pouco escura Não, não, não Quando eu misturo Isso daqui Com a base O acabamento Sai incrivelmente lindo, tá? Então Não está escurão Não Isso daqui É só misturar Bem com a base Que você vai ver Agora Fala que essas embalagens Não são uma coisa assim De enlouquecer A vida da gente Fala que esse dinheiro Foi bem gasto Hum Hum Foi, não foi? Eu queria muito Ai esse batom Que batom mais lindo Outra caixinha aqui Pra gente compartilhar juntas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Aqui ó Beautiful Skinny Comadre Eu vou ficar tão maravilhosa Tão maravilhosa No Brasil Todas as minhas bases Que eu amo Vai estar comigo Olha só isso aqui ó Quer ver? Cadê? Eu tô aqui tão ansiosa Com você Que eu quero se muito mostrar Olha aqui ó Essa base aqui Eu comprei Essa base Comprei Essa base E comprei Duas Dessa base aqui Pra gente levar pro Brasil Porque a gata Vai estar Toda basificada Agora Essa pele aqui Oscar É bom até a gente conversar Caso você queira Resenha das bases Me fala tá Porque Vale a pena a gente Falar sobre elas Vale a pena tá Lembrando que Todas as minhas bases São de tons frios Certo? Agora A próxima Uhum Olha isso aqui Olha isso aqui Que eu precisava Tá É isso aqui Você acredita Que isso daqui Só resolve Toda a minha vida Mas o que é isso Comadre Joana Isso aqui Comadre É um tri É uma Uma preciosidade Que eu uso Isso aqui Pra fazer Todos os meus looks Todos os dias Todos os momentos Eu uso esse tipo De maquiagem Aqui Tá Esses são os tons Que eu uso Depois de um tempo Depois de um tempo Usando maquiagem Você descobre Que todos esses tons Aqui São os tons Que você vai usar Sempre De muito De vez em quando Eu faço uma brincadeirinha Coloco uma outra cor A mais Aqui Mas o motivo De eu comprar De eu começar Minha compra Foi isso aqui Uma paleta De sombras Porque eu tô precisando Principalmente Que as minhas paletas Estão antigas E sombras São coisas Que a gente precisa De trocar Sempre Agora Pra gente Não deixar Assim Você com água Na boca Eu também Trouxe Esse aqui Eu acho Tão fofinho Esse aqui Que eu fico nervosa Pra abrir com você Eu comprei Alguns brilhozinhos Assim ó Bejizinho Pra gente colocar Por cima Pra sabe Dar um toque A mais Na maquiagem Quando a gente precisa Olha isso E quando eu olho Pra lá um pouquinho Porque tem um espelho aqui A gente acaba Ficando meio verga Mas olha aqui ó Então Tudo isso aqui Pra você ter uma noção Só isso aqui Resolve minha maquiagem Por um bom tempo Tá E acaba por aqui Não acaba não Comademos mais Eu sei que você Tá falando Que é exagero Mas comadre Imagina um tempo Que eu vou estar No Brasil Precisando dessas coisas E no Brasil A gente sabe Que o preço É bem mais Mais salgadinho E eu também Não sei Se tem Charlotte Tíbruna Céfrobra Do Brasil Será que tem Me responde Que eu posso Que eu quero saber E mais uma base Então eu estou Abastecida de base Pra bastante tempo Tá Essa outra base Aqui Ela é muito importante A gente falar Sobre ela Tá Principalmente Que ela é um pouquinho Mais escura Das bases Que eu tenho usado Tá Por que Pra gente poder fazer Um contorno Então Estou sim Abastecida de base Qual base É essa que eu estou Falando pra você Essa aqui é Flowers Filter Tá Que ela funciona Também Como um prime Então Eu uso um prime Posso usar um prime Mais escuro Pode fazer uma mistura Que eu gosto bastante Como você Caso você queira Como que eu faço A minha maquiagem Coringa Escreva aqui Que a gente vai conversar Bastante Sobre E claro Que não podia faltar O batom Mais vendido Da marca Tá Aquele famoso Pilotalk Que a gente tem aqui Tá Eu comprei Um outro tom Um tom mais Escuro Que eu preciso usar Vamos passar por cima Desse aqui Sabe você ter uma noção Já que a gente está Tão rindo Ó O que eu gosto Dos batons Mate Da marca Que é o seguinte Eles são mate Mas eles hidratam Os lábios Inclusive esse líquido Que eu passei agora Aqui ó Eu estou sentindo Meus lábios Tão hidratados Tão hidratados Que vale a pena Sim Você experimentar Um batom De boa qualidade Agora vamos abrir Aqui junto Pra gente ver O que que é Isso aqui ó Isso aqui eu estou curiosa Pra saber Eu preciso muito saber Se eu comprei O tom certo Esse aqui é o corretivo É o mais clarinho Foi Ele é bem mais clarinho Aqui que a gente Eu uso bem pouquinho Aqui E nesse cantinho Aqui tá Essa é a grande dica Que eu dou pra você Quando for usar Corretivo Graças Comprei o tom Certo Porque com Madre Da última vez Eu comprei Na Charlotte Online Um toque errado Comprei um corretivo Escuro E corretivo Escuro Na pele Que não Ajuda A gente Em nada E essa é uma maquiagem Luxo A gente sabe disso O preço Delas Não são legais Assim É um preço Que você tem que Realmente economizar Pra comprar E eu espero Não ter estragado Toda minha unha Que eu acabei de fazer Mas eu não aguentei Eu terminei de fazer Minha unha E chegou O negócio aqui Esse daqui É a primeira vez Que eu vou usar Que é um Lápis para os olhos E pra sobrancelhos Esse daqui É a primeira vez Que eu uso da marca Esse lápis aqui Pra sobrancelhos Esse daqui Eu já usei Que a gente pode fazer A brincadeira Com esse daqui Tô deixando tudo Já fora da caixa Pra eu não me perder Depois E agora Comadre Vamos lá Ver isso aqui Esse eu preciso Esse aqui Eu preciso Sabe Que eu amo Sempre eu uso Tá Agora O grande acabamento De uma maquiagem Principalmente Quando você vai passar O batom É o acabamento Do lápis Antes de passar Sua maquiagem Passa O lápisinho E depois Você vai ver Como tudo vai ficar Florido Bonito E lindo E aí Pra finalizar Nossos pedidos Aqui Ela mandou pra mim Alguns brindezinhos Aqui que a gente Vai poder usar Que são mais Mais base Que eu uso Isso aqui Dá pra passar Muito bem Em uma viagem Esses tonzinhos aqui De base Olha só Mandou pra mim Pra gente poder usar Como brindezinhos Brincadeirinhas Pra gente poder Levar Em viagem No momento Que você vai Passar um Dois dias Fora A mostra grátis Funciona muito E é isso Comadre Com essa caixa Linda Bonita Eu me despeço De você E tendo certeza Que você está feliz E comemorando Comigo O que você acha? Está feliz? Está comemorando Comigo? Hum Hum Está feliz? Comemorou comigo? Ah Que agora Eu vou ler seu comentário Saber se você Gastaria Quatro mil A mais A menos nunca Em maquiagem Só para Para o seu prazer O que você acha? Hum Me conta Que eu quero saber Agora eu vou ler seu comentário E obrigado Para sua audiência Se você puder me seguir Se inscrever no canal Enfim Me acompanhar Nas minhas redes sociais Vou ficar feliz Tá? Beijo Tchau Até amanhã É vídeo aqui todos os dias Tchau Tchau